E a Infraero abriu as propostas de licitação para a construção da nova torre de controle do Aeroporto Internacional de Salvador, na Bahia. As obras integram as ações previstas para a Copa do Mundo de 2014. O vencedor apresentou proposta de 14,7 milhões de reais. As demais concorrentes têm cinco dias úteis para recorrer da decisão.